E aí meu aluno, tudo beleza com você? Aqui quem lhe fala é seu amigo professor Jadson Caetano Vamos agora continuar a nossa aula de construção do zero, parte elétrica, ok? Continuamos aqui na residência onde a gente ainda não tem nada de elétrico feito, ok? Tem nada da parte elétrica feita ainda, vem cá! Aqui a gente está com o rascunho da planta baixa Perceba, a planta baixa é esta aqui, o rascunho dela, né? E a gente está aqui, neste quarto Um quarto, dois quartos e aqui o terraço Perceba, só neste quarto aqui eu vou ter duas tomadas médias, certo? De média altura, certo? E vou ter um ponto de dominação no teto Como a gente já conversou, a norma exige isso Um ponto de dominação no teto E essas três tomadas foram calculadas Utilizando aquelas dicas de projetos elétricos que a gente deu, ok? Então a gente calculou aqui, usando perímetro e virgo Aqui teria três pontos de tomada do geral Então vou ter um aqui, ó Ou eu escolhi aqui, ó Aqui eu vou ter um interruptor, ok? Vai ficar mais ou menos por aqui, assim Então eu vou ter um interruptor, certo? E mais abaixo aqui, ó Deixa eu passar aqui, vou dar uma puxada aqui, certo? E eu vou ter aqui embaixo uma tomada baixa Por isso que ela tem, justamente Ela não é preenchida com nenhuma cor aqui, ó Cor média aqui É uma tomada média altura Sem nada Sem estar pintada Tomada baixa E se ela tiver toda pintada Como foi a que a gente representou aqui Em um dos banheiros, ó Né? Para representar uma tomada de uso específico Simbologia Ela alta, né? Para chuveira, evidentemente Então perceba Aqui a gente, como eu disse Tem um rascunho Aqui vai estar um dos quadros, ó E aqui, ó O que é que tem, meu amigo? O terraço, certo? No terraço aqui, ó Eu escolhi colocar, justamente O ponto de acionamento da lâmpada Aqui, ó Certo? Perceba O camarada vai entrar Fechou lá o portão Vai aqui e liga Certo? Liga ou desliga a lâmpada E entra para a residência Ok? Então aqui também a gente calculou Eu vou ter Neste terraço Três turques Três pontos de tomada de uso geral Aqui eu tenho outro quarto, meu Segue aqui, camarada Tu é desenrola Como todo mundo já sabe Aqui eu vou ter mais um cômodo Mais um quarto Tá dando para filmar aqui, camarada De boa? Então aqui, ó Três tomadas de uso geral Uma, duas, três Uma baixa Duas médias Porque eu estou escolhendo Sempre colocar uma baixa Aqui perto do interruptor Justamente para quando Eu for passar os eletrodutos Certo? Eu não precisar estar Rasgando demais A parede Nem gastando Coisa desnecessária Por exemplo Eu vou descer aqui, ó Vou descer aqui, ó Com o circuito, certo? Então Com esse eletroduto Que eu desci O circuito Por exemplo O circuito 1 Da iluminação Uma fase Vou ter retorno Eu desço também Por aqui O circuito 2 Vamos dar o exemplo, né? Para a tomada Então eu desço Os dois circuitos Pelo mesmo eletroduto Aqui, por exemplo Em média altura Certo? Médio e trinta Aproximadamente Eu vou ter Um interruptor Aí rasga Essa parede Lá embaixo Eu vou ter uma tomada Em baixa altura Ok, meu irmão? Mercuridade E aí As demais tomadas Sempre assim Você vai ter que Colocar elas Equidistantemente No recinto No cômodo Então perceba Coloquei uma ali Na entrada Estamos nesse quarto Aqui agora Coloquei uma Nesta parede Outra nesta parede Ou seja Vai ter uma tomada Aqui Outra tomada Aqui Ok, meu irmão? Se eu tivesse Mais uma tomada Escolheria A outra parede Para colocar Colocar equidistantemente As tomadas No recinto Ok? Então vem para cá, meu irmão E segue aqui Aqui nós estamos Na sala Certo? Na sala Nesta sala aqui Nós teremos Foca aqui Eu vou ter dois pontos De iluminação No teto Certo? Escolhi dividir aqui Olha para cima Porque percebe Eu tenho essa divisória Aqui, né? Isso aqui tudo Futuramente Vai ser forrado Com um PVC Mas de qualquer sorte Eu vou ter Um ponto de iluminação Para cá E um ponto de iluminação Para cá Certo? Se aproximar Eles vão lá Eu escolhi Aqui Na sala Certo? Colocar um ponto De acionamento Paralelo Certo? Eu escolhi aqui Colocar assim Por quê? Porque o cara Chegou aqui Ligou a lâmpada Da sala Ligou aqui A sala está iluminada Beleza Tudo bem Ele vai entrar No quarto Para dormir A suíte Vai entrar no quarto Para dormir Ele não precisa Voltar aqui Para desligar A lâmpada daqui Se ficou ligada Ele vem E vai para o seu quarto Ok? Então eu escolhi Colocar Paralelo Aqui Certo? Lembrando que A simbologia Do interruptor paralelo É tudo preenchido Certo? Uma bolinha Toda preenchida Novamente Simbologia A gente está seguindo NBR 54 44 Certo? Simbologia Certo? Isso aqui é só um rascunho Novamente Então perceba Eu vou ter Um interruptor Aqui E uma tomada baixa Aqui Certo? E o outro interruptor Paralelo Ele vai ficar Na porta do quarto Ok? Perto da porta do quarto Com mais uma tomada baixa Aqui Caso eu precise Certo? E aqui O quarto Com a suíte lá O banheiro Ali A cozinha Certo? É onde nós vamos Locar o nosso Quadro de distribuição Quando você vai colocar O seu quadro de distribuição O que é que você tem que pensar? Ele tem que ficar No centro geométrico Da carga O que é a carga aqui? É a minha residência Ok meu aluno? Então perceba Então nessa residência No cálculo do projeto Foi visto E você já pode até presumir isso A carga maior Fica onde? Normalmente Que cômodo De tomada Fica no cômodo da cozinha Certo? Normalmente Então você tem Perto do cômodo da cozinha Os dois banheiros Que vai ter dois chuveiros Então o meu centro geométrico Das cargas aqui Onde eu vou ter A maior concentração de carga Vai ser mais ou menos Por aqui Ok meu aluno? Então eu vou escolher Colocar o meu quadro Nessas proximidades aqui Certo? Poderia colocar aqui Poderia colocar aqui Poderia colocar aqui Pela sala Mas veja Poder pode Então mas você deve escolher O local mais adequado Por que? Porque eu colocando aqui No centro geométrico das cargas Consequentemente Meu aluno O que é que vai acontecer? Perceba você A bitola A seção dos condutores Do circuito Do chuveiro Normalmente são bitolas Mais grossas Maiores Então o que acontece? Eu colocando Aqui perto da cozinha E dos chuveiros Eu vou gastar menos condutor De maior bitola Ou seja De maior seção Consequentemente Eu vou gastar menos Entendeu a ideia? Então tudo gira em torno Disso aí Beleza meu aluno? Então eu vou colocar O meu quadro Nessa região aqui Ok? Então tranquilidade Aqui nós temos O paneiro Vem aqui Aqui acredito eu Estou um pouco escuro Está dando para gravar também De boa? Então entra aí Então aqui nós teremos A nossa cozinha Como eu já disse Então aqui Chega aqui Nós estávamos na sala Cozinha Eu vou ter dois pontos De iluminação no teto também Estamos aqui agora Na área de serviço Na área de serviço Aqui Vou ter também Três tomadas de uso geral Ok? E o ponto De acionamento Da lâmpada Vai ficar justamente aqui Ok? Médio que eu fiz Acabado Mais ou menos Por aqui Certo? Coloca aqui meu aluno Então vai estar aqui Certo? E perceba o que eu fiz Eu coloquei Um ponto de tomada De uso geral Do outro lado Porque perceba Eu não vou ter que rasgar Essa parede Então eu vou colocar Aproveitar e colocar Uma das tubas da cozinha Do outro lado aqui Da parede Da cozinha Por quê? Porque eu já não preciso Rasgar mais nada Cheguei aqui com o eletroduto Por exemplo Só rasgar Perfurar a parede Vazar Do outro lado E aproveitar E colocar uma tuba Então desce Com o circuito de iluminação Pelo mesmo E o eletroduto Desce o circuito De tomada Da cozinha Ok? E afasta a ligação E aqui Nós temos o banheiro Aqui nós temos o banheiro E é onde nós vamos colocar O chuveiro Dá um pouco aqui Nós estamos Neste banheiro aqui meu Aqui é um quarto Com suíte Banheiro Área de serviço Nós temos aqui Área de serviço Já comentei com você Tem também Três tubos Certo? E no banheiro Eu tenho pelo menos uma Uma tomada de uso geral Que eu vou colocar também Que vai ter que estar Afastada do box Então eu vou colocar Perto ali Do Ponto De interruptor Certo? Porque novamente Coloco o próximo Porque eu já não vou gastar Rasgar demais a parede Ok? Então Dito isso Deixo pra você aqui Meu forte abraço Que é que eu vou ser Eu sou o amigo Eu sou o Jatos Caetano Até o próximo vídeo Valeu Mais um R, vamos cá E E E R Tchau, tchau.